Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Fernando e trabalho como vigilante há mais de 10 anos. Certa vez, recebi uma oportunidade para prestar serviço à prefeitura de onde eu moro. Pensei que seria um trabalho como qualquer outro, mas me enganei. Eu comecei a trabalhar como vigilante antes dos meus 30 anos, e atualmente tenho 44. Consegui criar uma estabilidade nessa área, e como qualquer outra, é bastante exigente. Trabalhei em portarias de bancos, órgãos públicos e até empresas privadas. Pelo fato de morar em uma cidade do interior, por aqui sempre tem histórias de aparições do sobrenatural, sejam criaturas ou até fantasmas. Confesso a vocês que no ofício de vigilante, às vezes, damos a infelicidade de ver alguma visagem, principalmente quando se trabalha no período noturno. Até então, eu sempre escutei de outros colegas que tinham visto mulher de branco, lobisomem e até espíritos. Mas por algum motivo, eu era afelizado em não dar de cara com nada do tipo, mas também não ficava nessa de querer ver pra crer. Na época, estavam tendo várias construções na cidade, e o armazém que guardava esses materiais de construções ficava no fim da cidade. E pra minha sorte, a prefeitura estava à procura de alguém com experiência, e por indicação de um conhecido, acabaram me chamando. E eu não hesitei, e fui tentar logo conseguir essa vaga. Após alguns dias, recebi a confirmação que havia conseguido o emprego. Antes de começar a trabalhar, recebi algumas orientações. A prefeitura estava tendo prejuízos com os materiais, pois algum baderneiro estava destruindo as coisas, por pura diversão. E esse era o motivo de quererem um vigilante noturno. Eu só recebi um colete, uma lanterna e um cassetete. Por sorte, mesmo o armazém sendo um pouco longe, ainda pegava sinal de celular, e eu começaria no domingo. Quando o dia chegou, peguei minha moto e pilotei até o endereço. Chegando lá, vi que o armazém tinha o térreo e um andar. Era de altos e baixos, como a gente costuma falar aqui na região norte. O local tinha uma iluminação péssima, e tinha mal um bico de luz na entrada e outro na parte de trás. Fora isso, era um total bril. Lá, também era bastante rodeado por mata, e ali não tinha nenhuma residência. A rua era bem deserta, mas tinha um pouco de iluminação pública. Eu decidi que faria minha ronda ao redor do armazém, de uma em uma hora, e como o terreno não era murado, era só andar em volta. Eu peguei uma cadeira e decidi ficar na parte de cima. Mesmo com pouca iluminação, eu teria uma melhor visão, se alguém tentasse entrar ali. E fiquei perto de uns buracos que tinham na parede. Era tudo aberto, nem dava para chamar aquilo de janela. O bico de luz da parte de trás clareava um pouco a parte de dentro, e as paredes eram pelo meio, e não iam até o teto. Depois das duas da manhã, o sono me pegou, tão rápido que eu nem percebi quando cochilei, mas não dormi tanto tempo. Pouco tempo depois, acordei com barulhos vindos do térreo do armazém. Eu despertei e pensei, devem ser os baderneiros que destroem os materiais. Eu fui cauteloso, pois não sabia quantos indivíduos podiam ser, e com apenas um cacetete para me defender, não era lá grande coisa. O barulho das coisas sendo destruídas estava bem alto. As coisas eram lançadas na parede, e não era para menos que a prefeitura estava tendo tanto prejuízo. Na parte de cima, dava para olhar lá embaixo, e eu nem precisei descer a escada. Olha, eu juro para vocês, que eu fiquei em choque com o que vi, e na hora pensei que meus olhos estavam me enganando. Mas não era uma pessoa que estava fazendo tudo aquilo, e sim uma coisa, pois aquilo não era humano. Eu vi que tinha um cachorrão preto, mas não era um cachorro comum. Apesar de uma forma canina, era mais comprido que um cachorro comum, e as patas pareciam ser quebradas. A parte de trás era maior que a parte da frente, e a cabeça quase tocava o chão. Vendo aquela criatura, lembrei das histórias, e percebi que se tratava de um lobisomem, e entrava para destruir as coisas. Mesmo correndo daquele jeito estranho, em quatro apoios, o lobisomem também ficava de pé. Suas orelhas eram caídas, e sua cara era uma mistura de bicho misturado com gente. O corpo era coberto de pelos pretos, e os olhos eram vermelhos, e se destacavam bastante naquela escuridão. A respiração era tão pesada, que parecia um roncado. Quanto a mim, só fiquei parado, onde já que um cacetete podia bater de frente com o lobisomem. Eu fiquei quieto, e teria muita sorte, se o lobisomem só ficasse na parte que era o térreo. Em poucos minutos, o lobisomem saiu correndo do armazém, e correu pela lateral. Mesmo no escuro, deu de ver que o lobisomem correu para dentro da mata. Ali, eu não tinha opção, só podia me esconder mesmo. Eu precisava muito daquele trabalho, mas não sabia como dizer a meus superiores que um lobisomem destruía tudo, até porque ninguém ia acreditar em mim. O lobisomem ia e voltava, em intervalos pequenos. Ele era bem animalesco, e eu não sentia humanidade naquele lobisomem. Mas olhando com atenção, notei que o lobisomem fugia de onde tinha iluminação. Ele corria ao redor dos bicos de luz. Mas não ficava diretamente embaixo da luz. Eu não estava armado, então, eu resolvi ligar para a polícia, pedindo ajuda. Eu cochichava bem baixinho, com medo do lobisomem me notar, que não demorou muito, e a viatura da polícia chegou no armazém. Em pouco tempo, quando os dois policiais entraram, já estavam armados e segurando lanternas. Eles iluminaram na cara do lobisomem, que não gostou nem um pouco, e soltou um urro que arrepiou até o fim da minha espinha. Ao verem aquele bicho, os policiais reagiram e efetuaram disparos. E com o barulho, o lobisomem correu para a mata, que ficava atrás do armazém. Após tudo se acalmar, de alguma forma, eu gritei, e disse que era eu que tinha ligado para eles. Os policiais se aproximaram com um semblante de assustados, e foram sinceros comigo. O treinamento deles não tinha sido para aquele tipo de situação, e mesmo tendo certeza do que tinham visto, não podiam relatar aquilo ao quartel. Eu sei, ninguém ia acreditar neles. Eles estavam de ronda aquela noite, e também não podiam ficar ali o restante da madrugada. Mas um deles, antes de ir embora, me aconselhou que eu andasse armado, pois eu tinha que ter algo para me defender. Após a viatura ter ido embora, eu voltei para onde estava, mas ao menos o lobisomem não voltou. Nunca demorou tanto para amanhecer como naquela noite, e depois das seis da manhã, eu vi o estrago que o lobisomem tinha feito. Muito material tinha sido danificado, e eu só pensava em como explicar para o meu superior tudo aquilo. Às sete da manhã, chegou meu superior e outros trabalhadores, justamente para descarregar os materiais de construção no caminhão. O meu superior já sabia que a viatura da polícia tinha ido lá de madrugada, e soube que o problema era um grupo de baderneiros. Eu só concordei, e disse que ficava difícil reagir, mas pedi ao meu superior, que talvez iluminando mais ao redor do armazém, e colocando câmeras de segurança, isso afastasse quem quisesse continuar destruindo as coisas. Meu superior concordou em fazer mais pontos de iluminação, mas instalar um sistema de segurança eletrônico não era barato. Não era tão fácil de conseguir isso sem pedir autorização da prefeitura. Eu voltei para casa, mas em vez de descansar, fui atrás de alguns amigos meus. Não me orgulho do que fiz naquela época, mas eu arranjei uma arma ilegal, pois eu não podia mais continuar desprotegido. Ainda naquela noite, eu voltei para o meu segundo turno de trabalho, e vi que tinham vários refletores instalados ao redor do armazém. Meu chefe disse que era o melhor que dava para fazer, mas que qualquer coisa era só ligar para a polícia para pedir ajuda se fosse necessário. Mas se vocês pensam que o lobisomem parou de passar por aquelas bandas, estão enganados. Mas como eu havia dito, o lobisomem, por algum motivo que eu desconheço, não se aproximava de locais muito iluminados. Ainda trabalhei naquele armazém por mais de um ano, mas afirmo a vocês, toda a noite aquele lobisomem corria na estrada, grunhindo e roncando. Às vezes, quando eu estava olhando para a estrada, via o lobisomem parado, olhando na direção do armazém. O lobisomem sabia que eu estava ali, mas graças a Deus, nunca mais tentou se aproximar. Para quem não acredita nessas coisas e para quem é vigilante, principalmente noturno, deixe um conselho. Ande armado, meu amigo, pois nunca se sabe o que pode cruzar o nosso caminho à noite. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!